Venho aqui para falar a respeito de fatos que ocorreram no final de semana que estão demonstrando que a ligação que o PT e demais partidos de esquerda têm com o crime organizado é muito maior do que nós pensávamos. Recentemente, o ministro Moro, a Operação Lava Jato e os membros da Lava Jato foram alvo de uma operação macabra, desonesta, suja, para desqualificá-los, para destruir a reputação desses membros, dessa maior operação de combate à corrupção do mundo, através de denúncias vazias, de supostas mensagens que foram hackeadas, obtidas através de forma ilícita e que ainda assim são de caráter duvidoso, obtidas de forma ilícita, sem autorização judicial, por um meio de comunicação tosco, que não se pode nem dizer que faz jornalismo de um jornaleiro, jornaleiro, não é jornalista, porque o que ele faz é querer vender matéria de forma panfletária, de forma ideológica. E, obviamente, que o PT, o PSOL, a esquerda, todos os partidos que são contra a Operação Lava Jato e foram a favor de que essas mensagens fossem divulgadas aplaudindo o cometimento de crime. Mas vejam só, agora, nesse final de semana, não foi amplamente divulgado, mas tem que ser amplamente divulgado e é meu papel aqui como parlamentar, vice-líder do governo, trazer à tona essas situações que ocorreram e que foram divulgadas somente pela Record. Interceptações telefônicas com autorização judicial obtidas pela Polícia Federal indicam que líderes do primeiro comando da capital, essa maior facção criminosa do Brasil, estariam contra a Lava Jato, contra o governo, reclamando do governo, chegando a dizer que, então, os caras já começaram a mexer em quem está na linha de frente, os caras já chegam falando o quê? Como com nós não tem diálogo, não, mano. Se vocês estavam tendo diálogo com os outros que estavam na frente, com nós não vai ter diálogo, não. Esse Moro aí, mano, esse cara é um FDP e depois diz que com o PT eles tinham um diálogo cabuloso. Que diálogo cabuloso é esse que o PCC tinha com o PT, que tinha com o partido que há pouco tempo estava à frente do Executivo Federal. É isso que nós queremos saber. E no começo agora vem um monte de parlamentares, deputados, pessoas da militância petista alegando que isso teria sido um diálogo falso. Isso foi um diálogo obtido através de decisão judicial, ao contrário daqueles que vocês defendem, que foi obtido de forma ilícita pelo Intercept. E aqui fica muito claro o lado de quem é contra a justiça, contra Moro, contra a Lava Jato, é o lado do Glenn, o lado do PT. E aqui o lado de quem defende a justiça e que os criminosos estão contra, que é o governo Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. E nós saímos cada vez mais fortalecidos disso tudo e o PT cada vez mais ligado ao crime organizado, assim como sempre foi quando era à frente do governo federal ligado às Farc. Muito obrigado.